Entrevista com o doutor Límpio Passos Galvão, ele que está coordenando a Semana da Conciliação em Parnaíba. Doutor Límpio, mais uma semana da conciliação, mais de 500 processos aí previstos em audiências para serem julgados. Como é que está acontecendo já esse primeiro dia? Foram designados mais de 500 audiências e houve alguns incidentes. Mas, inicialmente, às 20 horas da manhã, a impressora de computador, mais impressionado, está sendo designada audiência realizada com êxito. Espero que chegaremos ao final da semana com um patamar bem elevado de audiência de conciliação. Parnaíba sempre foi destaque nas semanas da conciliação passadas. Qual seria, não digo bem exatamente o segredo, mas qual a melhor forma para que isso aconteça a contento, essa semana seja bem aproveitada na cidade? É, nós trabalhamos há mais de um mês preparando as pessoas para vir ao fórum, aqueles que desarmados, a divulgação é uma parte importante da defensoria do Instituto Público. E Parnaíba também, devido ao alto nível cultural das partes, são pessoas de nível bem elevado culturalmente, contribuem para que as partes se conseguirem. Agora, doutor, só para finalizar, qual a principal vantagem da semana da conciliação? A vantagem é muito grande, porque é uma diminuição, se for mais de 50%, e processos que estão tramitando aqui na Justiça, maiormente processos da vara de família, que são os que nós designamos mais, que é o tal social, que são os processos de negócios, de alimentos, execução de alimentos, investigação de paternidade e etc. Então, é muito importante, essa semana da conciliação, que o CNJ promove anualmente em todas as comarcas do Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.